A Igreja de Deus Jesus veio ao mundo já santificado Deixou o seu reinado e veio a Nazaré Nasceu de Maria, caros pecadores Curou nossas dores, firmou nossa fé A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? Chamou seus discípulos, ofês avisados Disse o meu reinado do mundo não é Pregai o Evangelho, vencei o inimigo Diz que estou contigo, se estiver em fé A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? Depois Jesus Cristo subiu ao madeiro Pelo mundo inteiro, sem culpa qualquer Mas ressuscitou ao terceiro dia Sua profecia cumpriu pela fé A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus, firmada na fé Qual órgão celeste de Deus ela é? A Igreja de Deus, firmada na fé